Pessoal, antes de discutir o caso 3x3, vamos só tentar prever o que vai acontecer. Aqui nós temos todo o processo 2x2 e vamos ver o que vai acontecer no 3x3. Eu até queria pedir que você parasse o vídeo primeiro e tentasse por si mesmo tentar prever como é que a matriz 3x3 iria se desmembrar na forma como está aqui. Pare o vídeo e pense um pouquinho nisso aí então. Ok, na primeira leva, provavelmente o 3x3, deixa eu desenhar aqui, o 3x3, primeiro você ia manter as duas linhas de baixo fixas e desmembrar ela em 3, onde aqui seria o primeiro termo não zero, esse aqui o termo não zero e esse aqui o termo não zero. Então aqui primeiro, vocês lembram que desmembrou em 2, aqui ia se desmembrar em 3. Depois, cada uma dessas três, você ia manter fixa uma delas e a última linha e cada um ia desmembrar em mais 3. Então você teria 3x3, 9 matrizes. E depois, como só essa linha aqui está ainda com termos que não são zeros, cada uma dessas 9 vai se desmembrar em mais 3. Então você teria um total de 27 matrizes quando você desmembrar a matriz 3x3. Agora eu queria ver com vocês sobre esse número. Aqui quando você tinha 2x2, 2x2, você quebrou em 4 matrizes. Ou seja, 2x2, porque você quebrou em duas linhas e depois mais duas aqui. Na de 3x3, você quebrou em quantas? 3x3, em 27. 3x3, 9x3, 27. Bom pessoal, vamos só fazer algumas contas aqui. Nesse caso aqui, essa matriz 2x2 se quebrou em 2x2, ou seja, 4 matrizes. Na de 3x3, ela quebrou em 3x3, 3x3, ou 27 matrizes. A de 4x4 seria 4x4, 4x4, que é um número grande, eu nem sei como calcular. Agora vejam só, no caso da 2x2, aqui você desmembrou em 4. Mas dessas 4, duas eram ruins, e só duas eram boas. Quais eram as que eram ruins, que eram zero? Aquelas que tem colunas de zero. E quais eram as que eram boas? São aquelas em que você só tem um termo em cada linha. Um termo nessa linha, um termo nessa, e um termo nessa linha, e um termo nessa. Aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, como é que seria a de 3x3? Por exemplo, eu vou colocar aqui a de 3x3. Como é que seria aqui, como é que seria, por exemplo, a matriz assim? Em que posições que você teria, digamos, as matrizes boas, que não são zero? Vamos tentar só prever aqui, tá? Bom, é aquelas que tem um termo por linha. A gente pode fazer sistematicamente. Uma delas, por exemplo, poderia ser o seguinte, né? A primeira linha aqui, né? Aqui não pode ter, porque se tiver duas na mesma coluna, uma das colunas vai ficar com zero, né? Então teria que ser, por exemplo, aqui nessa, né? E a próxima, qual seria? Teria que ser essa aqui. Ok? Vamos tentar enumerar a outra? Vamos lá? Olha só. Então temos aqui, né? A matriz. Bom. Essa aqui de novo, vamos começar com essa aqui, né? Essa aqui não pode. Essa aqui nós já vimos um caso, né? Vamos ver então o próximo seria, aqui, primeira coluna, e aqui na terceira coluna. Então, qual seria o próximo aqui? Seria qual coluna? Seria a segunda. Ok? Qual seria o próximo termo bom do determinante? Vamos lá? Bom, essa aqui eu acho que eu já usei tudo, né? Porque quando eu usei essa aqui, eu já vi quando a segunda é essa e quando a segunda é essa. Vamos então para a próxima aqui, né? Que seria essa aqui, né? Então, qual seria uma possibilidade? Aqui não pode, né? Seria aqui a primeira coluna e a terceira. Vocês querem parar um pouquinho e pensar no próximo? Então parem o vídeo um pouco e me digam qual seria a próxima combinação boa. Vamos lá, pare o vídeo e faça isso agora. Ok. Vamos lá então. Temos aqui então a próxima possibilidade, né? Ainda com a coluna 2 da primeira linha. Essa aqui nós já vimos. Essa aqui não pode, né? Porque estaria na mesma linha e o determinante daria zero. Então seria aqui. E qual seria a outra possibilidade? Essa aqui. E qual seria o próximo passo, hein, pessoal? Mas antes deixa eu só lembrar, né? Que na verdade, aqui é tudo determinante, né? Não é matriz. Não é colchetes, é só o traço, tá? Agora eu pergunto, qual seria o próximo passo? Seria somar todos esses determinantes, né? Porque eles foram desmembrados. Os outros todos nós já mostramos que são zero, né? O restante dos 27 nós mostramos que são zero. E aí eu vou ter que fatorar as colunas para fora, né? E aí eu vou ter que organizar todos, né? Eu vou ter que ver quais são as permutas de linha para que todos fiquem com o formato de uma matriz diagonal. Aí, dependendo do número de permutações, o sinal da matriz vai ficar com um sinal de mais ou de menos, ok? Então, visto isso, vamos falar sobre todo esse processo agora para ver se fica mais claro. Ok, vamos então, finalmente, a matriz 3x3. Vamos determinar a fórmula do determinante da matriz 3x3, ok? Para isso, vamos começar então a desmembrar essas matrizes. Vamos supor que a gente já fez todo aquele processo, né? A gente pegou essa matriz, manteve essas duas linhas e explodiu em 3, né? Cada uma com... Primeiro com essa aqui, não zero e as duas zero. Depois essa aqui, não zero e as duas zero. Depois essa aqui, não zero e as duas zero. Então, a gente explodiu essa aqui em 3. Depois, 3 dessas explodiram em mais 3 cada uma. E depois em mais 3, gerando 27. Vamos só relembrar como é que ficariam essas matrizes. Então, pessoal, aqui temos a primeira tentativa, né? Essas três aqui, né? Nós teríamos então aqui uma coluna de números, né? E aqui zeros, ou seja, esse termo aqui não é bom. Ok? E esse aqui é bom? Também não é bom. E esse também, também nulo. Vamos para o próximo? Vamos voltar para cá e passar agora esse para cá. E agora? Que tal esse aqui? Não é bom, né? Não serve. E esse? Também nulo. Coluna de zeros aqui. E esse aqui? Esse aqui sim é bom, né? Então, temos aqui o nosso primeiro termo, né? Então, A11, A22, A33, né? E aqui, zero. Ok? Vamos ao próximo? Então, mais, né? Vamos ao próximo. Bom, ainda tem, vamos voltar aqui, né? Agora tem esse aqui. Esse aqui é ruim. Esse aqui é o próximo, né? Então, o próximo termo não zero do determinante é esse aqui, ó. Vamos ver. É A11, zero, zero. Zero, zero. A32. Desculpa, aqui é o A23, né? A23, né? A23, né? Aqui seria o A32 e zero. Ok? Pessoal, agora pare o vídeo e continue, né? Vamos lá? Faça o próximo aí. Vamos lá. Então, qual seria o próximo? Esse aqui não é bom, né? Aí, a gente pode passar para a próxima linha, né? Então, seria essa aqui, zero. Essa aqui, zero. Essa, zero. Depois, zero. Ah, não. Essa aqui não é zero, não. Essa aqui é boa, né? Então, a próxima é esta aqui. Vamos lá? É zero. A12, zero. A21, zero. Zero. Zero, zero. A33. Ok? Bom, vamos fazer o seguinte agora. Em vez de eu fazer um por um, eu vou pedir que vocês façam por conta própria e vou colocando os resultados aqui seguidamente. Ok? E vamos ver se vocês vão acertando. Então, vamos lá. Passem para o próximo agora. O próximo é este aqui. Então, acertaram? Confiram aí. Vamos ao próximo, então. E o próximo é esse. Falta mais quantos, pessoal? Vocês lembram da matriz 3 por 3? Quantos termos tem? Para lembrar, é só lembrar, né? Que você tem três combinações possíveis. É como se fosse uma fila onde você combina as três combinações possíveis de cada pessoa, né? Então, você tem fatorial de 3 casos em que o determinante não é zero, né? Que dá quanto? 6 vezes 2, que dá 12. Desculpa. Desculpa. 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 2 vezes 1, que dá 6 termos, né? Então, o determinante da matriz 3 por 3 tem 3 fatorial termos, que são 6 termos. Temos 5 até agora, então falta mais um. Vamos lá. Façam o próximo. E aí, pessoal? Chegaram nesse ponto aqui? Ótimo. Então, já vimos aqui os termos não zero do determinante. Agora, eu peço que você pare e pense no próximo passo. Pare o vídeo agora e pense um pouquinho. Vamos lá. Bom, pessoal. O próximo passo aqui é calcular, né? Então, eu vou calcular um por um, né? Só para vocês verem. Então, aqui temos igual, né? Quanto é que seria esse determinante aqui, pessoal? O módulo dele é A1. Vocês lembram que eu posso fatorar ele para fora? O A1 para fora, aqui fica A1. O A22 para fora, fica A22. E o A33 para fora. Então, nós vamos ter A1, A22, A33, né? E vai ficar aqui uma matriz de uns, né? Uma diagonal de uns, né? Que é a matriz identidade. Então, e o determinante dessa identidade é 1. Então, aqui nós vamos ter esse determinante com que sinal? Mais ou menos? Sinal mais, né? Porque aqui o resultado é 1. Vamos ver esse próximo aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui. Então, vamos lá. Eu posso fatorar. Eu não vou botar o sinal aqui ainda não, porque eu não sei ainda qual é, tá? Eu vou botar aí para fora. O A1, A23, A32, né? Então, é... Pô, eu botei mais aqui, mas não sei ainda, tá? É A11, A23 e A32. Coloquei eles para fora, né? E aqui fica 1, 1, 1. Então, imagine agora. Troque mentalmente. Isso aqui por 1, 1, 1. Eu sei o determinante dessa matriz? Não sei ainda. Mas aí eu pergunto para vocês. Quantas permutações de linha eu teria que fazer para que isso virasse a matriz identidade? Uma só, né? Se eu trocasse essas duas linhas, né? Se eu permutasse essas duas linhas, eu ficaria com 1, 1, 1. Como eu tenho uma permutação, né? Para chegar, aí eu troco o sinal. Então, o sinal desse termo aqui é menos. Ok? Então, eu peço agora que você pare o vídeo e determine se aqui o sinal é menos ou mais desse termo aqui. Vamos lá? Pare o vídeo e faça isso agora. Então, aqui nós teríamos A, 1, 2. A, 2, 1. E A, 3, 3. E aí, fatorando para fora, né? Colocando para fora, ficaria 1, 1, 1. Aí eu pergunto quantas permutações eu preciso para essa aqui? Vocês podem me dizer para ficar 1, 1, 1. Parem o vídeo e vejam aí quantas permutações eu preciso para transformar isso aqui, 1, 1, 1, numa matriz identidade. Vamos lá? Bom, eu preciso só de uma, né? Trocar essas duas. Permutar a posição dessas duas aqui. As duas primeiras, né? Se eu permutar, vai ficar 1, 1, 1. Então, qual é o sinal? Mais. Ótimo. Qual é o próximo? Vamos lá? Essa aqui. Olha só. Então, vai ficar A, 1, 2. A, 2, 3. A, 3, 1. E aí? Passando para fora, vai ficar 1, 1, 1. Qual é o sinal? Ah, esse aqui é outro caso, né? Esse aqui eu acho que eu vou precisar de duas permutações. Eu posso primeiro permutar. Façam aí mentalmente. Permutar 1 com A, 3. E depois A, 3 com A, 2. Então, eu fiz duas permutações. Ah, desculpem. Essa anterior aqui, eu acho que eu errei, né? Aqui era só, era só uma permutação, né? A, 3 para A, 2. Então, senão aqui também é menos, né? Então, desculpem aí. Mas, vamos continuar em frente. Aqui, eu vou ter que fazer duas permutações, né? A, 1 com A, 3. Ficaria mais. E na próxima, ficaria menos, né? E na próxima ficaria mais. Então, aqui é mais. Vamos para a próxima? Agora, essa aqui. Olha só. Aqui vai ficar A, 1, 3. A, 2, 1. E A, 3, 2. Né? E aí, quantas permutações? Olha só. Essa aqui, eu teria que fazer. Essa com essa. E depois, essa com essa. Duas permutações. Então, na primeira fica menos. E depois, fica mais. Então, positivo aqui. Ok? Vamos continuar? Bom, a próxima seria o quê? Essa aqui, né? Então, seria A, 1, 3. A, 2, 2. E A, 3, 1. E o sinal? Quantas permutações? Aqui, eu posso fazer só com uma, né? A, 1 e A, 3. Então, o sinal aqui é menos. Está claro, então, pessoal? Não é tão difícil assim. Tá? Inclusive, nós temos aqui finalizado, né? E eu queria mostrar um truque que o pessoal usa para lembrar bem da fórmula do determinante. Vamos ver isso aí? Olha só. Vamos ver quais são os positivos e os negativos, né? Olha só. Esse aqui é o primeiro termo positivo, né? Deixa eu só marcar aqui os que são negativos, né? Os negativos. Esse aqui, né? Esse aqui. E esse aqui. Ok? Então, observem bem. É um truque que o pessoal usa como um recurso mnemônico, né? Olha só. Aqui nós temos A, 1, 1, A, 2, 2, A, 2, 3, né? Que seria esses três aqui, ok? Então, eu vou riscar isso aqui, tá bom? Dessa forma aqui, né? Seria uma diagonal principal aqui. Tá claro? Bom, qual é o outro que tem o sinal positivo? Esse aqui. Olha só. A, 1, 2. A, 2, 3. E aí, outro aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo esse padrão aqui? Mas muita gente faz o seguinte. Muita gente copia essa linha aqui, né? A, 1, 1. A, 2, 1. A, 3, 1. Simplesmente porque quando você fizer essa diagonal aqui, né? Vai ficar uma diagonal simples, né? Tranquilo. Essa seria a segunda diagonal principal. Aí você teria esse produto, né? A, 1, 2. A, 2, 3. E A, 3, 1. Ok? É... E o outro sinal de mais é esse aqui, né? Veja se vocês vêm aqui. É o A, 1, 3, né? Vezes o A, 2, 1, né? Que inclusive aparece aqui. Eu poderia imaginar que ele é a multiplicação nessa diagonal aqui, né? E o A, 3, 1. Então, eu poderia tentar copiar aqui, né? Seria a segunda linha, né? A, 1, 2. A, 2, 2. E A, 3, 2. Vamos ver. Então, aqui, lembre-se. Seria A, 1, 3. A, 2, 1. E A, 3, 2. Né? A, 1, 3. A, 2, 1. E A, 3, 2. A, 1, 3. A, 2, 1. E A, 3, 2. Mas também poderia fazer aqui. Nessas linhas aqui auxiliares que eu tracei aqui. Aqui foi só simplesmente um jeito fácil de visualizar. E de lembrar facilmente como fazer. Vamos ver agora as de sinal menos. Vamos lá, né? Então, temos essa aqui que tem o sinal menos. Observe. Vamos ver primeiro essa aqui, ó. Uma ordem um pouco diferente, né? A, 1, 2. A, 2, 1. E essa aqui. Então, vamos ver essa aqui. Essa aqui é bem tranquila, né? A, 1, 3. A, 2, 2. E A, 3, 1. Então, essa aqui aparece como se fosse aqui essa diagonal secundária. Essa aqui, não sei se vocês se lembram, né? Na diagonal principal, o sinal era sempre positivo. Aqui na diagonal secundária, você vai ter A, 1, 3. A, 2, 2. A, 3, 1. E aí, sinal negativo. Vamos ver o próximo. O próximo negativo poderia ser esse aqui. Olha só. A, 1, 2. A, 2, 1. E A, 1, 2. A, 2, 1. E A, 3, 3. A, 1, 2. Essa seria essa aqui, né? Vamos tentar ver essa aqui primeiro, né? Que fique mais... Para se guiar a ordem, né? Ó. A, 1, 1. A, 2, 3. E A, 3, 2, né? Então, seria assim, ó. Assim e assim. Mas, como a gente já fez aqui o A, 1. É fácil mostrar que você pode usar essa diagonalzinha aqui, né? A, 1, A, 2, 3. E A, 3, 2. Vocês estão vendo? A, 1, A, 2, 3. E A, 3, 2. E como é diagonal secundária, sinal menos. Ok? E por fim, o próximo. Qual é? É esse aqui, né? Então, A, 1, 2. A, 2, 1. A, 3, 3. Veja se dá para aproveitar aqui esse nosso truque aqui. Vamos lá. Quanto ficaria? A, 1, A, 2, A, 2, 1. A, 3, 3. Então, ficaria isso aqui. Ok? Então, é só de olhar você tirar rapidinho o determinante, né? Fica mais A, 1, A, 2, 2, A, 3, 3. Mais A, 1, 2, A, 2, 3, A, 3, 1. Mais A, 1, 3, A, 2, A, 2, A, 3, 2. Menos A, 1, 3, A, 2, A, 2, A, 3, 1. Menos isso aqui. E menos isso aqui. Essa é conhecida, essa regra. Em homenagem à pessoa que pensou nela, né? Regra de Sari. Ok? Agora observe. Na verdade, isso é só um truque, né? Para você lembrar facilmente na fórmula. E cuidado. Só funciona para a matriz 3x3, tá? Não funciona para a ordem 4, ordem 5. Então, não tentem usar para a ordem 4 e ordem 5. Ok? Pessoal, só para exercitar, eu sugiro que vocês resolvam isso determinante, né? Vocês podem usar a regra de Sari. Que tal vocês, então, pararem o vídeo e tentarem resolver ele? Vamos lá? Então, pare o vídeo e façam aí. Agora. Vamos lá? Então, usando a regra de Sari, vamos copiar primeiro essa coluna, para cá. 1, 0, 3. E vamos agora copiar a segunda coluna para cá. 4, menos 1, 2. Vamos definir aqui as diagonais principais, que vão nesse sentido, né? E são 3, né? E tem o sinal positivo. E vamos definir agora as diagonais secundárias, que são nesse sentido, né? e as 3 têm sinal negativo, tá? Então, o determinante é igual a esse produto aqui, né? 1 vezes menos 1, vezes menos 2, que é menos 2, mais esse produto aqui, 4 vezes 3, vezes 3, 4 vezes 3, vezes 3, que é 36, né? Então, mais 36, mais, menos 2, vezes 0, vezes 2, né? 0, não precisava nem ter escrito, né? Já que é 0. Agora, menos, né? Menos. Menos, menos 2, menos 1, menos 3, né? Como são 3 sinais de menos, então, menos 6, né? Aqui, 2 vezes 3, 6, com sinal de menos, menos 6. E aqui, 4 vezes 0, vezes 2, vezes menos 1, né? Então, é menos 0, ok? Então, fazendo essa conta, nós temos, vamos ver aqui, 6 mais 6, 12, 14, menos 14, vamos ter 36, menos 14, que é igual a 22. Então, o determinante é igual a 22, né? Bastante simples, só requer um pouco de prática. Agora, lembrem-se, que essa regra só vale para a matriz de ordem 3, né? Determinante para a matriz 3 por 3, ok? Nunca usem para a ordem 4, 5, 6, ou qualquer outra. Pessoal, vocês se lembram qual o tamanho do determinante, né? Quantos determinantes viáveis, né? Que não são nulos, ocorrem numa matriz 2 por 2, né? É fatorial de 2, né? Que dá dois termos, né? Que era AD menos BC. É isso? E para 3 por 3, né? Seria fatorial de 3, 3 vezes 2, vezes 1. Fatorial de 4, né? Para o 4 por 4. Seria fatorial de 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 24 termos, né? Uma fórmula grande, tá? 5 vezes 5, né? São 120 termos, né? Então, o que eu queria dizer é que eu não vou fazer mais essas fórmulas, né? gerais como a gente fez para 2 por 2 e 3 por 3. Ao invés disso, vamos fazer uma fórmula genérica. Vamos chamar da Big One, né? É a fórmula genérica. A Big One, né? É a fórmula genérica.